O resumo do dia destaca as ações do governo. O primeiro dia da intercorte em Cuiabá, realizada no centro de eventos do Pantanal, contou com a presença do governador Pedro Taques, que ressaltou a importância que o Estado tem no cenário econômico do Brasil e no exterior. O governador também anunciou que vai suspender o decreto que previa a cobrança da alíquota do boi em pé a 12%. Diz que vai editar um novo decreto com cobrança de alíquota a 9%, podendo chegar a 7%. Isso vai depender da integração entre os órgãos fiscalizadores, o Estado e produtores, para juntos combater a sonegação fiscal. Nós precisamos equilibrar o mercado e as finanças do Estado. O mercado tinha uma grande evasão e arrecadação da saída do gado em pé, muito deficitário do Estado de Mato Grosso. Por isso, o decreto, levando para o mês de abril, 1º de abril, a 12% a alíquota do ICMS do gado em pé saindo do Estado. A intercorte é direcionada a produtores rurais, e a sexta edição conta com dois dias de programação, com palestras e workshops dentro da temática Entender para Atender, com discussões abertas nos eixos sustentabilidade, cria, intensificação e carne. O objetivo é trocar experiências e informações entre pecuaristas do Estado para expandir mercado. O ponto forte desse projeto Intercorte é você entender e mostrar como se produz uma carne de qualidade. Qual que é o grande objetivo hoje que a gente quer trazer com esse evento, fazer com que esse evento mostre a importância de se produzir bem, produzir o melhor no que diz respeito à qualidade de carne. Aques percorreu a feira e conversou com cada representante de empresas. O governador ainda destacou a criação do selo Mato Grossense de Qualidade da Carne Bovina. Temos hoje 30 milhões e 200 mil cabeças de gado. Em um ano aumentamos um milhão, o que mostra que existe esse crescimento. E esse crescimento sem desmatamento. Nós queremos exportar carne, não boi. E para isso criamos o IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. O IMAC é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento, e o IMAC busca fazer a conciliação entre o Estado, os produtores e a indústria frigorífica, para que nós possamos fazer com que esta cadeia esteja sempre ligada e discutindo-se, autorregulamentando.